Passes que me dizem que eu não sou a país Pelo trindos que me dizem que não vou chegar Pelo trindos que me dizem que não vou chegar Pelo trindos que me dizem que não vou chegar Pelo trindos que me dizem que não vou chegar Pelo trindos que me dizem que não vou chegar Tudo que importa agora é o que tua voz me diz A minha identidade e o aluno só encontro em ti E diz que amado sou sem que eu me sinta assim E diz que fortes são quando há fraqueza em mim E que seguro estou se frágil me sentir E que não estou só Pois eu pertenço a ti Eu creio sim Eu creio sim O que diz ontem Tudo que eu tenho Eu rendo os seus pés a mais ninguém Eu creio sim 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 Obrigado.